...contro esse jogo que necessariamente é aguardado pelos portugueses, uma vez, a Suantz, ausência do seu melhor marcador, havia dúvidas se Oli McBurney, o escocês, ia com o Bernardo Silva mais uma vez no 11 titular, é, como se sabe, vai sendo, nesta altura, um dos milionária, aqui com essas quatro atrações, com as saídas de Danilo Zinchenko, Aguero e Sterling. Este camisola 21 vai jogar do lado esquerdo, indica ele que habitualmente é um médio e encetar o tal milagre que o Suantz precisava para ficar na Premier League, apesar de uma estiche e ainda a Premier League. Cruzamento do lado direito, com perigo aqui o cut do norte-americano Caterville, depois de cair do Championship, grande trabalho de Saré, intervenção de Nortefeld e o cabeceamento com a bola de sair muito ao lado, está aqui a prestar outro país, Saré novamente, cruzamento na linha de fundo para o pontapé de canto, pontapé de canto do lado esquerdo do fora, vai de um para um, ainda James, Paco no apoio, vai sair o pontapé, primeira simulação e a bola acabou por, insiste do outro lado, Marez e a bola levantada novamente para fora, sem qualquer interferência do defesa, a reação agora da equipa da casa, pelo menos ao conseguir chegar ao meio campo contrário, toca ali, Rabo, afirmou que queria mostrar-se ao City, uma forma de resposta, como que a consecutiva, Walker novamente perdeu apenas um jogo, desde o Boxing Day, 10 triunfos depois dessa derrata, agora a cruzamento, a Pardar de Silva pode fazer, nova intervenção de Nortefeld, já está a Pardar de Silva, tentativa de finalização, bola para intervenção deste serviço do City, agora a perda de bola ali, é que poderia ser pronto, é poupar, será a ganho, porque as jogadoras vão ser necessárias para a reta final desta época. O golo, é verdade, um pouco contra a Maré, penalti batido e está, 1-0 para o Swansea, o golo apontado por Grimes, e a partir dos 20 minutos, sensivelmente, a equipa da casa coloca-se na frente, apesar do sinal mais do City, e aqui o erro do lateral esquerdo, Fabian Delfa, permite-se a Matt Grimes inaugurar o marcador, para já alguma surpresa, bola bem batida, Ederson por um lado, bola de Grimes para o outro. Agora Otamendi, jogo único este dos quartos de final, a abertura de Sané, e este cruzamento sai com muita força, era um cruzamento de ramato de sinal, a corrida de Sané, em posição de fora de jogo, considera o árbitro auxiliar de André Mariner, o City já estava a tentar provugar, Gabriel Jesus, o cruzamento não aparece, Sané, a bola vai, Salina. Atenção para o City, cá está Gabriel Jesus em velocidade, espera o apoio da Silva, levanta Silva, afasta a defensiva do City, o Swansea com Daniel James, atenção à bola para o Celina, e o 2-0 para o Swansea, fenomenal jogada de ataque para o Swansea, a fazer aquilo que tinha prometido, a marcar contra a sua ex-equipa, e está 2-0 para o Swansea no País de Gales, bem pode ver água, Pepe Guardiola, está a criar surpresa, o Swansea, muitas dificuldades para o City, e Berson, Celina, um antigo jogador, atua o Manchester City, a culminar uma jogada fenomenal, de saída, e de transcrição para o ataque, aqui com James, mas um 4 para 4, em zona defensiva do... Atenção, Saré, novamente, a tentativa do jogador individual, depois o remate... O 10, a altura por lado direito, para Connors, atenção, o remate sem jeito, mas sem perigo, para a baliza de... Atenção, o remate de Bernardo, e a bola para a intervenção de Nortefeld, saiu ali, muito à figura do... O canto batido ali, muito chegado para a proposta, com um desvio, e com desvio... Torcer ali, com o pé esquerdo. Agora já não chega Bernardo Silva, a bola típica, o Gabriel Jesus no relevado, e agora fora de jogo para o Walker. O tabel livre para o Swansea, a bola batida da grande área, o crescimento ali, em elevação, daqui a pouco entramos nos últimos 5 minutos, depois da primeira parte, Sané, cruza David Silva, mas... O guarda-redes sueco, mesmo assim difícil, a bola ia a saltitar, Walker, afasta Connors, pontapé de Candogan, novamente a bola para Sané, funciona melhor o flanco esquerdo, do City, ainda que... Já passou a linha de fundo, cruzamento atrasado, e a bola a saltitar, sobre a linha de golo, não há meio de entrar, a tentativa para o primeiro, o primeiro da Premier League, Marrês, Boca, cruzamento é largo, não aparece ninguém, o Paracabial Stur, se efetou rapidamente, para Bernardo, suba em boa posição, Bernardo, cruzamento, Sané, o Swansea, esperaria estar aqui, a vencer por 2-0, agora a saída da Nortfeld, bem, rapidíssimo. Bola batida, para a zona de Fabian Delph, sai repetindo, tudo indica, sem alterações, quer de um lado, quer do outro, portanto, vamos para a segunda parte, Sané, eu relembro que, desde o Boxing Day, apenas uma derrota, para este City, a Salina, com Otamira, a sua frente, o ramato sai, com muita força, mas por cima, Goodnigan, Gabriel Jesus, que chega, Swansea, que eliminou, o Brent Forte, nos oitavos de final, mas, já neste caminho, Goodnigan, bola levantada, na grande área, muitos braços no ar, bola para trás, de Van der Urn, Silva, mas sim, o outro Silva, Bernardo, Mahrez, Walker, o cruzamento, afasta, Vander, Bernardo Silva, ainda Bernardo Silva, remate, contra as pernas, novamente, da Liga, atenção, cruzamento, não é bom, carta, a bola fica ali, a saltitar, quase, quase, que entra, mas, Maçané, cruzamento, na linha de fundo, afasta, muito indeciso, o herói Sané, ficou à espera, do melhor momento, soante-se, com duas derrota, consecutivas, dos dois jogos anteriores, são Gabriel Jesus, fora de jogo, fora de jogo, Zinchenko, levanta a cabeça, o ucraniano, coloca a bola, e o remate, de Otamendi, mais uma tentativa, Godogan, agora acerta, Sané, David Silva, levanta bem, Silva, estica-se todo, Mahrez, mais um cruzamento, pontapé de canto, para os anos, muitas temporadas, no futebol sueco, no Ostersund, Celina, a lançar bem, James, atenção, saída de Ederson, de novo, Celina, Delve, e a pontapé de baliza, para o City, sempre, a marcar, atenção, a Celina, o ataque do Swansea, James, tenta chegar, ainda, Sterling, grande área, cruzamento, a bola, toca no corpo, e acaba por sair, pontapé de baliza, asciende, Sint, Sterling, fica parado, Sintinco, não fez o movimento, pelo menos, marcar um golo, pontapé de canto, Bola, Grimes, a bola, para o remate de Agüero, ainda em sexto o City, pontapé, e o golo, de Bernardo Silva, e está, a reduzir, o City, com o pé esquerdo, do Internacional Português, a fazer o golo, do City, a bola parecia bloqueada, nos defesas, do Swansea, ali, a respingar, para Bernardo Silva, e a bola, na maioria lateral, veja-se bem, a tentativa de Agüero, fica ali, na cara de Grimes, e depois, vai sobrar, para Bernardo Silva, o remate cruzado, com a bola a entrar, na maioria lateral, Sterling, e penalti, penalti, a sinal, André Mariner, City, a falta sobre Sterling, estamos, perto de entrar, nos últimos 10 minutos, Agüero bate, e a bola, está, muito perto de sair, toca no poste, e nas costas, parece-me de Nordfeld, mas, o 2-2, para, na equipa do City, obviamente, um lance, muito contestado, para parte dos adaptores, do Swansea, muita sorte, para Agüero, veja-se bem, a bola, entra, porque, bate ali, no corpo, de Nordfeld, talvez, uma repetição, por trás da baliza, dê para perceber, vamos ver aqui, o Gondogan, Bernardo Silva, entra, Zinchenko, o cruzamento, o cabeceamento, e aí está, a reviravolta, completa na cabeça, de Sérgio Kunagüero, entrou para marcar, dois golos, a reviravolta, antes do minuto 90, para o City, 3-2, nesta altura, e, claro, com a Armada, entrar na segunda parte, principalmente, este, que é o homem-golo, do City, esta temporada, e, claro, assistido, de forma primorosa, aqui, algumas dúvidas, em relação, à posição, de Sérgio Kunagüero, mas, o nome, 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 v, etc.,